Hoje, na Confederação Nacional da Agricultura, nós tivemos um acontecimento memorável, um acontecimento importante para o Brasil, para a agropecuária brasileira, e V. Exª esteve presente, o senador Valdemir Morca, assim como a senadora Ana Amélia, com vários deputados federais ligados à agropecuária e o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. Nós lançamos na CNA hoje uma grande parceria do Ministério com os produtores rurais, na criação de uma PGA, o maior sistema de rastreabilidade animal e vegetal do mundo. Nas condições e na grandeza do Brasil, nem os Estados Unidos têm essa PGA, essa plataforma que nós construímos ao longo dos últimos três anos, justamente para dar credibilidade sanitária aos nossos produtos. Junto aos nossos consumidores brasileiros, que são os consumidores mais preciosos que nós temos, porque 70% de todo o alimento brasileiro produzido no Brasil é consumido pelos brasileiros e apenas 30% é exportado. Então, hoje foi um marco fundamental, por decisão da Presidente da República, junto ao ministro da Agricultura, de que nós implementássemos o mais rápido possível essa plataforma, essa grande parceria, que a CNA investe recursos dos produtores rurais da contribuição sindical, R$ 12 milhões nesse software para coordenar a nossa plataforma de rastreabilidade, não só de bovinos, mas de todos os produtos que poderão ser feitos. Eu faço esse comentário, Sr. Presidente, para entrar numa situação e num episódio bastante lamentável. Tanta modernidade, tanto desenvolvimento, tanto progresso de um lado, nós construímos uma das maiores e melhores e mais baratas da agricultura do planeta e, ao mesmo tempo, esta mesma agricultura moderna, que é responsável pelas exportações brasileiras, pelo superávit da balança comercial, por 37% do emprego, esta mesma agropecuária ainda sofre abusos, ainda sofre insegurança jurídica da idade da pedra, Sr. Presidente. E eu venho aqui falar sobre a questão indígena no Brasil. Quero aqui fazer uma ressalva muito forte ao respeito que todos nós, senadores da República, eu pessoalmente, os produtores rurais do Brasil, temos pelas questões indígenas, pelas questões das minorias, pelos anseios, pelos desejos das pessoas. Mas a realização do desejo de uso não pode significar o abuso ou o ferimento do direito do outro. As pessoas, o Brasil precisa ser construído numa situação de pacificação e nós estamos criando adversidades e conflitos que nunca existiram no Brasil, por um simples motivo, por falta de decisão política. E eu falo, Sr. Presidente, aqui ressalvando a importante papel que o Supremo Tribunal Federal teve com relação a esta questão indígena. Ainda o ano passado, no julgamento de Raposa Serra do Sol de Roraima, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal definiram e esclareceram definitivamente quais são as terras que podem ser ampliadas, de que forma podem ser, como isso deve ser feito, de uma maneira, Sr. Presidente, até desnecessária. Mas o Supremo, na tentativa de melhorar os conflitos, de tentar minimizar essas situações, reitera nessa decisão de Raposa Serra do Sol o que já está escrito na Constituição Federal. E eu quero aqui ler apenas alguns trechos da decisão do voto do relator, ministro Carlos Aires Brito, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, que diz, aqui é preciso ver que a nossa lei maior, que é a Constituição, trabalhou com a data certa, a data da promulgação pela própria 5 de outubro de 88, como insubstituível referencial para reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar, tampouco aquelas terras já ocupadas em outras terras. Então a Constituição diz o seguinte, 5 de outubro de 88 foi quando a Constituição foi promulgada. A Constituição diz que terra indígena é a terra que aquelas pessoas estavam ocupando neste dia, não é aquelas terras, não são aquelas terras que foram ocupadas no passado e nem as terras ocupadas no futuro, senhor presidente. O ministro ainda diz, com muita simplicidade e inteligência, numa palavra, o entrar em vigor da nova lei fundamental brasileira é a chapa radiográfica do dia. Se naquele tempo tivéssemos a precisão dos satélites, seria muito fácil localizar com satélite as áreas antropizadas pelos índios. Antropizadas significa utilizadas, as áreas manuseadas pelos índios. Portanto, senhor presidente, a ocupação das terras a demarcar pela União para a posse permanente e use fruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígene. O Supremo Tribunal fixou 5 de outubro de 88 como marco temporal para a ocupação indígena. E ainda mais, o Supremo elencou 18 itens da maior importância com relação a esta questão da questão indígena. Por exemplo, no inciso 17º, o Supremo decide, é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada. Ponto. 19º, é assegurada a participação dos entes federados, isso significa Prefeitura, Estados e a União, no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, encravadas em seus territórios, observada a fase em que se encontrar o procedimento. Sr. Presidente, eu quero apenas lembrar que a FUNAI, no passado, antes da decisão de Raposa Serra do Sol, fazendo de conta que o Supremo não existe, fazendo de conta que a decisão de Raposa Serra do Sol nunca existiu, a FUNAI continua ampliando ilegalmente terras indígenas em desfavor dos produtores rurais, ilegalmente. Porque se a União resolver comprar, indenizar metade do Brasil ou 80% do Brasil e quiser doar aos índios, nós não temos nenhum reparo a fazer. É uma decisão política que tem que ser respeitada e tem que ser observada dos parâmetros legais. Agora, a ampliação, a revelia da lei, sem indenização, estimulado pela FUNAI, pelo poder público, trazendo ilegitimidade e conflitos no campo brasileiro, nós não podemos aceitar, Sr. Presidente. Em 1992, é o último número que nós tínhamos, nós tínhamos na época 40 milhões de hectares de terra indígenas, 40 em 1992. Hoje, em 2012, nós temos 125 milhões de hectares. Isso é um crescimento ilegal de 313% de ampliação de terras indígenas, como a FUNAI estivesse ainda no tempo do absolutismo. Eu sou o rei, eu sou a justiça, eu sou o parlamento, eu mando em tudo e os outros poderes que se danem. Porque passou por cima, inclusive do Supremo, desta Casa e do Poder Executivo, para fazer a revelia da lei, essas ampliações de terras indígenas. Um minutinho, senador Blaynoari, vou lhe dar a palavra. Gostaria de fazer... Não tem mais tempo? Senador Blayno Marge, por favor. Qual a palavra? Eu ou a senhora agora? Pode falar. É uma parte? É uma parte, sim, senhora. Pois não. Gostaria de cumprimentá-la pelo pronunciamento e pela chamada de atenção que o seu discurso está trazendo ao Senado Federal, para que nós, senadores e a sociedade em geral, entendam um pouco dos problemas que vêm ocorrendo nesta área no Brasil. E é em todas as regiões do Brasil. Quer dizer, quando o Supremo Tribunal Federal já deu uma data, ele já marcou uma data de corte para que nós possamos entender e respeitar as terras indígenas, a partir desse momento, nós vimos, foi uma ação orquestrada por parte da FUNAI em fazer uma correria para dizer que aquelas terras que ainda não foram demarcadas e que nem estavam cogitadas de serem terras indígenas, passaram a ser o foco de atuação da FUNAI. E isso está trazendo, senadora Cátia, a vossa excelência conhece bem, uma intranquilidade muito grande no campo. E essa intranquilidade, ela acaba trazendo prejuízos para todos os setores organizados na sociedade brasileira. E pior, cria um antagonismo, uma briga, uma guerra entre setores que estavam em paz, que não havia esse tipo de preocupação. Então, quero cumprimentar a vossa excelência, o discurso oportuno, a chamada de atenção que a senhora faz nessa Casa, para que nós possamos nos posicionar e não deixar com que isso aconteça no campo, como vem acontecendo na Bahia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins, enfim, nos lugares onde os índios já estavam assentados, começamos a ter mais problemas. E onde não havia esse tipo de situação, os problemas afloraram depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Parabéns pelo seu discurso. Obrigada, senador Blairo Maggi. Para resumir, senador Moca, presidente, eu vou dizer qual é a nossa situação hoje. A Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União, o ministro Luiz Adams, a sobreorientação da Presidência da República, formulou uma recomendação para todos os órgãos de governo, especialmente o Ministério da Justiça e o FUNAI, determinando a bula do remédio, quem quiser falar de terra indígena, que observe essa recomendação da AGU. O que o ministro Luiz Adams fez? Inteligentemente, pegou a decisão de Raposa Serra do Sol e formulou sua recomendação. E a sua recomendação foi enviada então para o ministro da Justiça, para que ele pudesse então fazer valer essa recomendação para todos os órgãos de governo. Nós estivemos no ministro da Justiça, senador Moca, eu, senador Blairo Maggi, o senador Jaime Campos, vários outros senadores, estivemos com o ministro da Justiça pedindo a ele que desse publicidade, que publicasse essa recomendação da AGU, que nada mais, nada menos, não vem fazer a nossa vontade, vem fazer a vontade da Constituição Federal. Agora, semana passada, isso nós estivemos com o ministro em dezembro do ano passado, nós já estamos no mês de abril. Eu falei novamente hoje com o ministro Luiz Adams da AGU que nada mais pode fazer, que já mandou a recomendação para o ministro da Justiça. Eu já tentei audiência novamente com o ministro da Justiça por oito vezes e ele não nos dá retorno. Quem sabe o ministro da Justiça, que eu tenho amizade pessoal, que eu tenho consideração, queira vir convocado no Senado Federal por conta das questões de conflitos que estão sendo praticadas no Brasil. Esta semana, senhor presidente, 68 fazendas... Para concluir, só um minuto. 68 fazendas apenas na Bahia foram invadidas a semana passada por índios invadindo propriedades rurais, destruindo plantações de eucalipto, destruindo produção de cacau, que já está pouca, destruindo, senhor presidente, a vida das pessoas. E não podem ser presos e não podem ser contidos pela Polícia Federal. Eu quero aqui pedir, eu quero aqui exigir do Ministério da Justiça as suas providências, porque em todo o país, pelo mau exemplo que se tem dado de não praticar o que deve ser praticado, os índios em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, estão se arvorando e invadindo fazendas, praticando a intranquilidade. E muitas das vezes, a maioria das vezes, esses índios são usados pela FUNAI por determinados movimentos sociais. Senhor presidente, eu gostaria que essa casa registrasse a nossa solicitação de audiência para um grupo de senadores, há mais de oito vezes a tentativa de audiência novamente com o ministro da Justiça, para que ele possa, Luiz Eduardo Cardoso, para dar solução a essa questão de intranquilidade no campo. Não é mais possível nós admitirmos que 14% do país para 115 mil famílias, enquanto nós temos 88 milhões de hectares para 1 milhão de famílias de assentados. Qual é a diferença com o ser humano assentado da Reforma Agrária e o ser humano índio? Por que 14% para 115 mil famílias e 10% para 1 milhão de famílias? Senhor presidente, o problema dos índios não é terra, senhor presidente. O problema dos índios é dignidade humana, é saúde, é educação, é alimentação, como para qualquer cidadão. Para encerrar, senador. Obrigada, senhor presidente. Encerro pedindo a todos os senadores dessa casa em que pese as nossas sensibilidades com todos aqueles que querem terra, com todos aqueles que querem ampliar suas terras. Mas, contrário à lei, contrário ao Estado de Direito, nós não podemos permitir. O Brasil é um país pacífico, ordeiro, que respeita as leis e sempre prezou o Estado de Direito e a democracia. Muito obrigado, senhor presidente.